Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente aí, saí lá da minha cidade natal, São José dos Campos, para vir aqui no Clube G16 Armas aí, e vim fazer um desafio aí para o nosso querido amigo coach, mentor do QG Concursos, meu irmão, meu parceiro aí, o Rafa Antunes na área, e aí galera, tudo bem? O Luiz aí está inventando alguma coisa, eu estou até preocupado, viu? Porque ele tem mania de inventar e não fala para os outros o que quer fazer, mas o que ele fizer é nós, estamos juntos. Então, porque é o seguinte, o Rafa sempre me desafia referente a coach, a concursos, e hoje eu vim aqui na terra dele, na área dele aqui, que é dar tiro, cara. Então o vídeo de hoje é um pouco diferente do que vocês estão acostumados, geralmente a gente está falando sobre concurso público aí, geralmente a gente está falando sobre performance, motivação, mas hoje é uma parte bem legal, por quê? Porque nós vamos falar aqui hoje, porque vocês estão todo mundo estudando para ser policiais civis, então vocês vão ter que portar arma de fogo, então por isso a gente está aqui no Clube, e o Rafa vai escolher um desafio para mim hoje lá dentro no stand, e aí a gente vai ver qual que é, porque hoje eu estou na terra dele aqui, ele é quem manda uma parada aqui, beleza, Rafa? Então daqui a pouco a gente se encontra lá dentro do stand lá, fechou? E aí E aí E aí E aí E aí O que? O que? É a primeira que eu vou virar. Errou! Luiz, fala pra mim Luiz Qual que é a sensação de você ser o atual guru dos concursos Tipo, você conseguir pegar a galera E fazerem se motivarem pra se aprovar no concurso Tipo, eu faço isso do meu jeito Você tem sua mentoria, seu estilo de fazer O que faz você ser o guru dos concursos? Porra, o guru é pesadão, hein, cara Não, mas eu gosto de ajudar a galera Realizar o sonho, motivar, né, cara Antes fosse só material Antes fosse só aulas, né, cara Muito pelo contrário, tem muito mais coisa por trás disso Tem muita motivação, compromisso Então, cara, eu fico feliz de poder ajudar essa galera toda aí É um trabalho bem bacana Inclusive, agora, recentemente, ano passado Vários aprovados aí participaram lá no QG concursos É uma satisfação, é um orgulho muito grande, cara Participar da vitória desses guerreiros aí, viu? Se você também faz isso, sabe como é Ajudar essa galera que quer aí É a sensação de botar a mão no instintivo, né, cara? Bem legal Ó, tá quente Pode ir? Pode Ó, na gravata, na gravata Não, vai. Que merda, hein? Que merda, hein? Que merda, hein? Daria pra derrubar, né? Rafa, e aí? Todas lá? É, bem agrupado, hein? Gostei. Gostei da... Show de bola, hein, cara? Top. Vamos lá? Vai. Que merda! É de Beretta, hein? Esse aqui é um pouquinho diferente, né? Vamos ver se é boa, vamos lá. Pra poucos, hein, Rafa? E, ó, detalhe, não é só questão de ser Beretta. É questão que a arma do Rafa Antunes aí é outros 500. Tem mais valia ainda. Top. Legal, né? Danielzinho ali, ó. Se quiser ficar sócio, é só falar com ele aí? É só entrar em contato, o número tá disponível nas redes sociais. Qual é o endereço aqui, Daniel? Boa Martinho Vaz de Barro, número 230. Pilatura Jussara. Pode procurar você, Daniel. Pode procurar eu. Pra dar sócio aí, me dar uns tiros aí, você que quer ser polícia ou você que gosta de dar tiro também, é só colar aí, ó. Você que não tem som de madrugada? É porque o clube funciona 24 horas, né, Daniel? 24 horas, 7 dias por semana. Aí, ó. Então não tem desculpa pra não vir atirar aqui no clube. Você vai encontrar várias personalidades aqui famosas aí, o Rafa Antunes aí na área. Não, o cliente aqui é oficiando, ó. Só não me ansia. Estamos aqui combatendo o crime, batendo a lei e a ordem. Droga. Tchau, tchau. Tchau, tchau.